O som mais Os filhos desta nação Que brilha aos olhos do mundo Posso viver Levante, contribua Dando seu voto de esperança Levante, contribua Dando seu voto de confiança Plg no meu futuro Juntam-se a nós Do ser promissor Emore Plg no meu futuro Juntam-se a nós Do ser promissor Emore 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 Frelimo é guia do povo, conheci ele, homem promissor, filho do povo. Frelimo é guia do povo, conheci ele, homem promissor, filho do povo. O nosso país inspira confiança, de um horizonte feliz e promissor. Eu e tu, unidos, fazemos Moçambique desenvolver. Eu e tu, unidos, fazemos Moçambique desenvolver. Frelimo é guia do povo, conheci ele, homem promissor. Levante, contribua, dando seu voto de esperança. Levante, contribua, dando seu voto de confiança. Frelimo é o futuro, junto-se a nós. Se o si é promissor, corre, corre. Frelimo é o futuro, junto-se a nós. Se o si é promissor, corre, corre. Frelimo é o futuro, junto-se a nós. Se o si é promissor, junto-se a nós. Se o si é promissor, junto-se a nós. Se o si é promissor, corre. Frelimo é o futuro, junto-se a nós. Se o si é promissor, corre. Frelimo é o futuro, junto-se a nós.